Olá pessoal, tudo bem? O canal Tudo Sobre Carros agora vai falar sobre velas de ignição. O que esse simples componente pode causar de problemas no seu carro? Pessoal, velas de ignição é uma peça muito simples, uma peça que existe desde o início do desenvolvimento do motor. Esse simples componente pode causar verdadeiros danos ao motor quando não se usa o tipo especificado do seu motor e quando não se dá a devida manutenção a esse componente. Pessoal, esse componentezinho simples aqui tem um desgaste natural que no seu eletrodo, a distância entre o eletrodo massa e o eletrodo central vai aumentando e exigindo mais tensão do sistema de ignição. E essa tensão a mais exigida pode danificar cabos, tampas de distribuidores, bobinas e até mesmo a central eletrônica de controle do carro. O ruído eletrônico causado, essa interferência eletromagnética pode bagunçar com o sistema de gerenciamento do motor. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, né? O que eu quero dizer, pessoal, existe hoje em dia no mercado várias marcas de velas. As mais conhecidas são a NGK e a Bosch. Os mecânicos, eu, por exemplo, na minha oficina, sempre recomendo usar a NGK. Isso por causa de um defeito antigo nas velas Bosch, que hoje estão tentando corrigir, mas entre arriscar e já usar uma coisa que dá certo, eu costumo usar as velas NGK. Pessoal, período de troca da vela de ignição está especificado no manual do proprietário. Sempre use a vela recomendada no manual. Pessoal, vela vai além de simplesmente colocar fogo na mistura, tá? Existe o grau térmico. Esse componente ajuda a tirar calor da câmara de combustão. Então, cuidado! Vela de ignição é assunto sério. Pode, inclusive, no uso errado, quebrar o motor. Fiquem atentos a isso. A DG, que vela que eu devo usar? Qual a marca? Como eu disse agora há pouco, existem duas marcas principais. NGK e Bosch. Veja no catálogo de aplicação qual é a recomendada para o seu carro. Muita gente pergunta, usar a original ou a paralela? Nós temos aqui uma caixa com as velas Fiat e uma caixa NGK. Vamos abrir a caixa da Fiat e vamos ver. Aqui é a vela Fiat. Nada mais é do que uma vela NGK. Então, se você encontrar a vela da mesma marca que equipa o seu carro, e for mais barato do que na concessionária, você pode comprar. A vela é a mesma, a aplicação é a mesma. Se na concessionária for mais barato, compre na concessionária. Pessoal, até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, coloque a sua opinião, coloque o canal em favoritos, porque sempre quando sair novos vídeos, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Canal Tudo Sobre Carros, aguardando por você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.